Vamos entrevistar ao vivo aqui no estúdio o Coronel Wagner Torres, ele é pré-candidato a vereador de Terezina na chapa do União Brasil. Seja bem-vindo, bom dia Coronel. Bom dia, caro amigo Arimatea Cavalho, ouvintes do programa Banca de Sapateiro. Gostaria de saber como foi essa sua decisão de disputar uma vaga de vereador aqui na capital e por que a escolha da chapa do União Brasil, Coronel Wagner? Pois não. Eu tive a oportunidade, Arimatea Cavalho, em 2018, me perdoa, me perdoe. Um jornalista também, trabalhou inclusive no Grupo Meio. Exatamente, Arimatea Cavalho. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal, com uma experiência muito boa, onde nós tivemos em torno de 7 mil votos, aqui em Terezina 1.600. A maioria dos nossos votos foi no interior, porque eu comandei várias cidades do interior. Bom, bem, não fui eleito e agora surgiu essa oportunidade, recebi um convite do doutor Silvio Mendes, para ser pré-candidato a vereador pela União Brasil. Apresentei para ele algumas sugestões para melhorar a segurança pública aqui de Terezina. A exemplo das outras capitais, Terezina ainda não tem a Secretaria Municipal de Segurança, a única capital do país que não tem. Então foi uma das nossas sugestões. A outra foi a questão do monitoramento da cidade de Terezina. A exemplo da... Você já deve ter visitado Gramados. Quando você vai para Gramados, que é uma cidade turística, você já deve ter ido. Já, já foi. Lá é toda monitorada. Você chegou no aeroporto, chegou na rodoviária, já foi feita sua leitura facial. Se você tiver algum mandado de prisão, vai chegar uma equipe de policiais, vai lhe conduzir a delegacia e você vai responder pelo crime se tiver cometido. Então nós vamos fazer aqui em Terezina, nós vamos fazer esse monitoramento. Nós vamos criar a sugestão nossa, criar o motopatrulhamento, que nós não temos isso aí por parte da Guarda Municipal. Vão ser 33 equipes de três guardas municipais. As principais avenidas, ruas de Terezina. Vai estar todo... Esses guardas municipais vão estar estrategicamente posicionados. Essas câmaras, além da leitura facial, vai ser feita a leitura de placa. Carro roubado em Terezina. Roubou seu carro, você vai ligar para a nossa central de monitoramento. A partir do momento que você dê o número da placa, todas aquelas câmaras já estão captando, passou em determinado local, vai ser informada a nossa central e vai sair uma equipe nossa de três guardas municipais para localizar e recuperar esse veículo. Então assim, nós vamos trabalhar com inteligência e tecnologia. Apresentei essas sugestões, doutor Silvio gostou e nós estamos nessa caminhada. Tá aí então, o Coronel Wagner Torres tem pauta, sobretudo na área de segurança, com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e investimento em tecnologia para segurança. Como é que está a chapa do União Brasil? Quantos vereadores o senhor acha que a chapa elege? Como é que está o desenho lá? Pelo nossos cálculos, nós temos grande possibilidade de fazer dois. Grande possibilidade. Vamos dizer assim, 99% a gente fazer dois. O terceiro, nós vamos tentar eleger também. Mais dois, a gente está apostando nisso. E nós estamos disputando a segunda, porque a primeira eu acredito que é do amigo lá, o companheiro Samuel, que é filho do Jeová. Olha, o Samuel Alencar é um jovem, filho do deputado estadual Jeová Alencar. O deputado estadual Jeová Alencar tem se empenhado muito na pré-campanha do filho. E como é que está a sua pré-campanha? Tem se movimentado na capital? Muito. Nós estamos fazendo reuniões pontuais, indo nas famílias. Porque eu acredito, Arimate, que você tem que estreitar esse relacionamento com as pessoas. Nada melhor do que ir nas famílias. Você vai nas famílias, passa as suas propostas, as suas ideias. Discute as demandas dos bairros onde eles moram. E aí você conquista. Como também, a gente está visitando muitos empresários, onde também a gente está apresentando essa proposta de segurança, para melhorar a segurança de todos nós. E nós estamos tendo uma receptividade, assim, muito boa. Excelente. Olha só, a segurança pública é mesmo um dos problemas que os teresinenses mais apontam nas pesquisas, quando a gente pergunta qual é o principal problema da cidade. E a segurança está sempre ali. E deixou de ser uma função só do Estado. É também uma função dos municípios, com as guardas civis municipais e com secretarias. Como o coronel Wagner Torres falou, Teresina não tem, mas ele pretende criar na gestão, caso ele seja eleito ou o prefeito Silvio Mendes seja eleito. É uma das propostas dele para a gestão. Muito bem, eu quero agradecer a presença do coronel Wagner Torres, da chapa do União Brasil. Está só começando esses cinco meses agora. É que são os meses ali mais de trabalho mais árduo, né, coronel? Não, tenha dúvida. Nós saímos de casa em torno de sete e meia da manhã. Todo dia nós estamos chegando nove horas, dez horas. Puxado, hein? É, puxado. Mas, graças a Deus, as pessoas estão entendendo o nosso projeto, como também o nosso candidato que nós estamos apoiando, o doutor Silvio. Então, assim, a recepção é extraordinária. E o povo de Teresina, fique certo. E nós vamos nos empenhar bastante e verdadeiramente para dar a segurança que todos nós merecemos e almejamos. Trabalhei 33 anos na Polícia Militar e a gente sabe como fazer. E eu queria só concluir... Você é reformado lá, né? Eu sou, eu estou na reserva. Na reserva, já estou aposentado. É, que lá não tem aposentadoria, chama reserva. É reserva, é. Reformada, normalmente, quando a pessoa adoece, aí é reformado, né? Então, na reserva. Então, o nosso pensamento é esse, colaborar com a segurança, com tecnologia e inteligência. E nós vamos fazer isso. Coronel Wagner Torres é muito conhecido, né? Da Polícia Militar, por esse trabalho que ele citou, mas são mais de três décadas, né? Muito obrigado, Coronel. Boa sorte para o senhor nessa missão. Muito obrigado também. Um forte abraço. Vamos para...